Direto no cantinho da alegria e o vídeo de hoje já começa com um sorteio galera, logo mais eu vou estar sorteando essa prancha aqui Vou estar sorteando em outro vídeo também esse pé de pata aqui, mas no sorteio de hoje vai ser aí o ex Dona Bela Então se você quiser participar vai aqui na descrição do vídeo Bom, no vídeo de hoje tá cheio de buraco, botando pra dentro das fechadeiras Além disso também eu filmei com aquela câmera 360, então vocês vão poder acompanhar aí altas imagens que eu fiz da galera Aí botando pra baixo nos buracos Mas antes de ir pra água eu furei essa minha pranchinha aqui, pra quem não sabe é muito fácil furar a prancha A primeira coisa que você tem que saber é onde você vai furar e marcar esse ponto No meu caso é muito fácil porque eu tenho muitas pranchas e eu já tenho plena convicção de onde é que eu vou furar Mas uma dica aqui que eu deixo pra vocês é furar ela sempre do lado que você coloca o lixo Então eu coloco o meu lixo e meu estrépio do lado direito do meu braço e eu furo a minha prancha também do lado direito Depois pega uma chave de fenda e esquenta No caso aqui eu não tinha um fogo pra esquentar, então eu esquentei aí, fervi Botei a chave de fenda dentro, trouxe pra prancha e aí eu comecei na parte da pele da prancha Tendo muito cuidado também com o fundo da prancha Então eu furei um pouco a pele e depois eu fui pro outro lado da prancha e furei o fundo da prancha Tem que ter cuidado galera porque o fundo pode descolar, então é importante ter essa atenção Com isso eu peguei o meu copinho e uma dica aqui muito legal é que os copinhos eles vêm bem grandes Então em pranchas que não são tão grossas como o caso a minha, é interessante a gente tá cortando o copinho Eu peguei um alicate, cortei, demorei pra caramba cortar mas cortei Copinho cortado, às vezes é legal com a chave de fenda dar uma abertura aí maior A gente vai colocar a primeira parte da pele da prancha, então a parte de cima O importante aqui galera é que o copinho fique bem apertado, não é muito bom você fazer um buraco muito grande na sua prancha Já aí o copinho semi-colocado, eu peguei uma espátula porque eu não tinha moeda, a moeda é a melhor coisa pra fazer isso E a gente vai rodar a parte de trás, a parte que fica no fundo da prancha do copinho Pra apertar aí até ficar bem apertadinho, o ideal é que o copinho vede a prancha Pra que não entre água e a sua prancha aí fique depois aí infiltrada Prancha já com copinho, já com lixo, o ex-donna bela e vamos pra praia Olha lá galera, matei força hein, dá pra ver as ondulações vindo ali Galera, vai se ver muito mais aqui agora porque eu não vou estar competindo no circuito mundial Como vocês sabem, o circuito mundial tirava muito do meu tempo pra estar gerando conteúdo aqui pro canal E o motivo que eu não vou estar mais competindo é porque eu tive aí um desacordo, um desentendimento com a IBC Que é a entidade que organiza o circuito mundial de bodyboard Eu não tô de acordo na forma que eles estão tratando a categoria feminina Não é agora só de uma etapa acais ou desse ano Mas desde quando a IBC começou a organizar os circuitos fluidos E vocês vão ver muito mais aqui Bodyboard é um esporte de aventura A parte de competição é uma parte muito importante, muito legal Mas eu acho que a parte mais bonita do nosso esporte é isso Tá na água, tá, desfrutando com os amigos A competição tira um pouco dessa essência de pegar onda Então eu vou estar passando agora aí essa essência aí pra vocês 100% De certa forma eu tô um pouco aí entristecida por não competir Mas eu acho que tem uma parte moral ali da gente que é maior do que competição É maior do que essa parte aí também do nosso ego de querer ganhar Então eu vou estar aí seguindo aqui uma parte muito legal do meu motor O motor que eu tava mostrando, tá ensinando aí pra vocês essa essência aí de pegar onda E vocês vão ver muito mais aqui a partir de agora Olha aí galera, eu vou usar essa câmera aqui hoje também Que dá pra fazer umas imagens muito doidas Tem duas lentes, né, 13,60 Vê se eu pego umas imagens bacanas aí do pessoal na água E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Quem não é inscrito se inscreve aí que eu vou ficar amarradona O que é isso? 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 O que é isso?